Se uma gaivota viesse Trazer-me o céu de Lisboa No desenho que fizesse Nesse céu onde olhar É uma asa que não voa Esmurece e cai no mar Que perfeito coração No meu peito matria Meu amor na tua mão Nessa mão onde cabia Perfeito meu coração Se um português marinheiro Dos sete mares antarilho Fosse quem sabe o primeiro A contar-me o que inventasse Se um olhar de novo brilho Ao meu olhar se enlaçasse Que perfeito coração No meu peito bateria Meu amor na tua mão Nessa mão onde perfeito Bateu o meu coração 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 É uma asa cheia Passem na tua mão